Olá pessoal, hoje vou fazer um bolo integral de bananas com maçã. Então aqui estão os ingredientes, amêndoas trituradas, mais ou menos uma xícara, uma xícara de uva passa, uma xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de aveia fina, uma colherzinha dessa aqui rasa de adoçante para forno, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento, fermento em pó químico, três ovos e três bananas, aqui eu estou usando banana prata, mas pode ser banana nanica também, que ela é bem doce. E uma maçã picada, eu vou colocar com casca e tudo, tá? Depois eu vou usar adoçante, porque eu vou fazer uma receita light. Agora eu vou liquidificar os três ovos, o óleo, a maçãzinha com casca e tudo e as bananas. Colocando as bananas aqui. Bom, já liquidifiquei os ingredientes e já liguei o forno na potência alta enquanto eu vou terminando de preparar o bolo. Já misturei o restante dos ingredientes e agora é só colocar na forma. O bolo ficou pronto, veja que bonito ficou. Esse bolo é muito saboroso e crocante, eu faço sempre. No meu fogão eu assei na potência de 180 a 220 graus por 45 minutos. E aproveitando a oportunidade, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e curta os vídeos. Obrigada.